Tu fala que todo mundo fala em futsal? Ah eu jogo futsal. Todo mundo pergunta se tá matando gol com o Falcão? Todo mundo pergunta isso, né? Então o Falcão é indispensável, o que ele já fez para o esporte e ainda faz, eu acho que ainda vai fazer muito mais. É um cara que eu tive a grande oportunidade de conhecer ele pessoalmente, convivi ele um ano juntos, fizemos uma amizade naquela época lá em Santos, em 2011, era um time muito unido, a gente se reunia na casa dele, fazia churrascos, eu gosto de samba, ele gosta de samba também, então a gente criou uma amizade, depois também em seleção brasileira, convivemos juntos. Então, é um cara que a gente pensava, o que o cara fez para o futsal, a grandeza dele, ele é o Pelé do futsal. Cara, o Falcão... É... Vá, como eu falei para ele na seleção, não é preciso você jogar junto com uma pessoa para você admirar a pessoa, e isso eu falei para ele agora nesse último jogo, tive a sorte de fazer o último jogo dele com a seleção, é um cara que já fez muito pelo futsal, maior nome aí de todos os tempos, é um cara que eu falo que se ele não fizesse as jogadas que ele fez, talvez ninguém imaginaria fazer as jogadas que ele fez, é um cara que... Ele juntou o show com o jogo, né? E eu acho que por isso ele ultrapassa a linha do futsal, ele foi para o campo e foi ídolo no campo, mesmo jogando pouco, com poucas oportunidades, e falar do Falcão é isso, é de estrela, de título, de show, e eu desejo a ele tudo de bom, dentro de tudo que ele fez dentro de quadra, que ele tenha tanto sucesso fora de quadra, e uma aposentadoria, se possível, no domingo contra o nosso. Ele é o percussor do nosso esporte, eu queria agradecer por tudo que ele fez, eu assisti, né? Assistia, nós, domingos de manhã, ele na seleção, assistia ele no clube, assistia ele na Malve, e eu tive o prazer de poder estar com ele no ano passado na seleção, na minha primeira convocação. Então, acho que a gente só tem que agradecer, né? Realmente, que ele não nos abandone, que ele continue trabalhando em prol do esporte, eu tenho certeza que ele vai continuar, porque ele sabe da importância dele para nós, assim, para a nossa modalidade, e agradecer, né? Agradecer realmente, porque se o esporte hoje ganhou essa proporção que ganhou, com certeza ele foi fundamental nesse processo.